Hoje eu vim dar um recado que pode salvar vidas. Os dados mostram que 80% das pessoas que morreram por suicídio foram um médico de outra especialidade no mês anterior. Muitos procuram um serviço de emergência. Você sabia que existe uma portaria do Ministério da Saúde que determina que seja feita a notificação compulsória de tentativa de suicídio ou de risco de suicídio? Ela diz que a notificação compulsória e imediata deve ser feita pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente em até 24 horas do atendimento pelo meio mais rápido disponível. É imprescindível que o médico ou profissional da área de saúde que atenda um paciente com risco de suicídio encaminhe e notifique o caso para a rede de atenção à saúde do município da Secretaria de Saúde. O nosso papel é salvar vidas. Participe da campanha Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio. E o nosso papel é esconderoso.